Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta e eu vou gravar meu dia, compartilhar aqui com vocês. Então, desde já, não sai daqui se você ainda não for inscrita. Se inscreva no canal, gente. Me ajuda aí a fazer esse canal crescer. Manda o canal pra alguma amiga, pra algum parente aí. Pede pra pessoa se inscrever aqui no canal também, pra gente crescer logo esse canal. Me ajuda aí, viu? E também... Também! Me seguem lá no Insta, gente. Eu tô acompanhando e dividindo tudo com vocês por lá também. Gente, tô aqui, passei protetor solar. Agora são nove e meia da manhã e eu vou testar essa base aqui da Avon. Olha só. Uma base nova. É a Power Stay 24 horas. Ela é uma base líquida. Vou testar ela porque a gente vai dar uma volta pela praia. Quem que tá aqui? Bom dia, filha! Dá oi pras gurias. Ai! Bom dia, estrelinha! Ai, meu Deus! Bom dia, gurias! Tudo bem? Diga, nós vamos passear! Nós vamos passear! Sim, nós vamos passear, filha! Como dá pra gente ir caminhar ao ar livre, a gente vai dar uma voltinha na praia. Diga, faz dois meses que eu não saio de casa. Mais de dois meses. A gente tá no final de março e a Pérola não sai, assim, de casa desde começo de março. A gente não foi mais passear em lugar nenhum, nem na praia, nem ao ar livre, nem nada, gente. Aí, minha mãe tá aqui em casa e tadinha. Não aguenta mais ficar em casa nem eu, né? Nem Bruno, nem ninguém, assim, nossa. Aí a gente aproveita que hoje tá um dia super gostoso, não tá tão calor. E a gente vai dar uma caminhada ao ar livre. Vão procurar uma praia, algum lugar que não tenha ninguém, ou que não tenha muita gente, pelo menos, né? E só dar uma caminhadinha, assim, na orla mesmo, pra gente poder respirar um pouco de ar fresco, né? Eu não tava querendo muito levar os cachorros, mas minha mãe e o Bruno querem. Aí eles disseram que quando a gente voltar a gente lava as patinhas deles, ou a gente dá banho, ou a gente passar... Não sei se pode passar álcool ou gel nas patas de cachorro, mas lavar pode. Agora eu vou me arrumar. Você veio se arrumar no meu closet também, filha? Qual look que você vai escolher? E agora, gente, eu vou usar essa base da Avon pra ver se é boa. Eu divido tudo com vocês lá no Produtinhos, então me segue por lá, viu? Ai, agora a Pérola tá aqui na porta do escritório do Bruno chorando, e ele tá no telefone, tadinha. Enfim, eu vou me arrumar, me trocar e a gente vai dar um rolezinho lá na praia. Gente, tô prontinha, coloquei um look bem basicão, uma t-shirt e acho que eu vou até com um casaquinho, porque aqui tá 22 graus, e na praia faz vento, né? Então vou colocar um casaquinho por cima, que eles cortam vento bem fininho. Aí coloquei uma calça jeans e uma rasteirinha. Super confortável. E a gente não vai ficar muito tempo lá, não. E antes que alguém caia aqui de paraquedas e me xingue, tá liberado fazer atividades ao ar livre, caminhadas e tal. Então a gente só tá indo justamente por ser ao ar livre, por não ter aglomeração de pessoas nem nada disso. Então a gente vai de máscara, vai levar álcool gel, vai levar tudo, tá tudo certo, tá bom? A gente não é doido não. É só porque realmente faz mais de dois meses que a gente não sai nem pra fazer atividade ao ar livre. Aí a gente pensou que seria legal só dar uma caminhadinha. Tô esperando o Bruno, que tá finalizando uns processos lá no escritório, e ele terminando a gente vai. Enquanto isso, eu montei, gente, o fotolivro do Chile, com as fotos do Chile. Tem 150 fotos aqui, ó. Tem muita, muita, muita foto. Cadê? Olha aqui embaixo passando. Olha o tanto de fotos que a gente tem do Chile. Tipo assim, teve algumas que eu acabei não usando, sabe? Aí ela fica branquinha assim, ó. Mas tem de 150, eu acho que eu não usei umas 4 só. Então olha só, vou passar rapidinho pra vocês verem. Gente, eu sou apaixonada por montar fotolivros. Olha como fica lindo. Isso aqui são as lâminas do fotolivro, sabe? Fica lindo, lindo, lindo. Aí tentei pegar umas fotos tipo minhas, umas do Bruno, aí umas dele sozinho, aí umas minhas sozinha também. Olha, eu amo essas fotos aqui. Tem tanta foto que eu nunca postei. Bom, só pra vocês terem ideia, aqui tem 150 fotos, eu acho que eu postei umas 20, por aí só. Olha só, continuando, vou mostrar rapidinho pra vocês. Aqui foi em Vinedelmar, aqui foi em Valparaíso. Ai, que saudade do Chile, gente. Aqui começou as fotos da neve. Olha que lindo. Nossa, eu morro de saudade dessa viagem. Foi a viagem mais incrível que a gente já fez na vida. Olha essa foto, gente. Portídio é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Do lado do nosso apartamento, tinha o Cerro de Santa Luzia. Nossa, eu gravei tudo em vlog, gente. Eu quero ver tudo de novo. Morro de saudade. Olha essas fotos. Tem tanta foto que eu nunca nem postei, gente. Que eu queria fazer um TBT eterno disso daqui. É porque eu quero que vocês vejam tudo como ficou. Eu vou ainda pedir pro Bruno me dar uma opinião, ver se ele gosta. Essa página é toda dele, ó. E aí essa é toda minha. Essa aqui é a nossa, dividida. E eu quero que ele veja se ele gosta e tal, né? Se ele aprova. E aí o fotolivro acaba assim. Que foi o nosso último dia. Quando a gente foi ver o pôr do sol a mais de 300 metros de altura. Foi lindo. E pra quem já me acompanha sabe. Mas se você ainda não sabe, ou ainda não me acompanha há muito tempo. Eu tenho uma empresa de álbuns, de fotolivros. Então sou eu que monto, eu que faço, eu que imprimo, eu que faço tudinho. Eu tenho uma empresa chama Laço de Vento. Vou deixar o Insta aqui pra vocês. E se vocês quiserem fazer álbuns de casamento, aniversário, dia a dia, fotos de celular. Todas essas fotos aqui são todas de celular. E dá pra fazer um álbum lindo. Então se vocês quiserem fazer algum álbum especial de algum momento. Me chama lá na Laço de Vento que eu vou ajudar vocês, tá bom? Quanto tempo eu não sentia esse vento nos meus cabelos. Minha mami está aqui. Não tinha. E máscara todo mundo. Aqui os periquitos passeando um pouquinho. Bom dia, amor. Fala, pessoal. Vai desmanchar o topete com tanto vento. Gente, que delícia. Sério, eu não sei quando que eu tinha vindo na praia a última vez assim. E ó, quase não tem ninguém, graças a Deus. Um ou outro caminhando só. Ai, muito bom, gente. Como essas pequenas coisas fazem falta, né? No dia a dia e tal. Antes a gente quase nem dava valor, né? Porque tinha tão fácil. Aí quando você não pode fazer as coisas aí que você quer. Sempre assim, né? Mas tudo bem. Vamos aproveitar um pouquinho esse visual lindo do quintal da minha cidade. Esperar pelo dia que a gente possa vir sem máscara. Aproveitar, ficar perto das pessoas. Esse dia vai chegar. Em nome de Jesus. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Chegamos em casa, já troquei de roupa, estamos todos limpos e higienizadíssimos E agora vou fazer almoço, porque são 1h30 da tarde e a gente não almoçou ainda Vou mostrar pra vocês aqui o almoço mais fácil e rápido da vida Tô aqui esquentando uma água pra fazer macarrão e ali eu vou fazer o molho, gente Eu tenho esse macarrão aqui que eu gosto muito, é um pacote grandão Gente, macarrão eu compro o mais barato que tiver no mercado, porque é tudo igual A não ser que seja massa fresca, que eu prefiro bem mais Mas é o primeiro que é muito caro, o segundo que eu quase não encontro aqui no mercado Então eu sempre compro essa massa normal E aí a gente tem atum assim, ó, eu vou fazer atum, eu faço um creminho de atum Dá pra fazer tanto com creme de leite quanto com maionese A gente prefere com maionese porque fica mais gostoso e mais durinho assim Com creme de leite ele fica mais molenguinho E esse daqui é um atum sólido ou natural, vou fazer com dois Porque estamos em três pessoas, quando eu sou eu e o Bruno eu faço só um Mas hoje a gente tá com a minha mãe, então vou fazer dois E aí a gente faz o macarrão com o atum e deu, gente É muito fácil, muito gostoso e muito rápido Olha só, gente Fica uma delícia Um cremezinho assim de atum com maionese É só atum, maionese e depois eu coloquei orégano Não precisa nem salgar porque o atum já é salgado Fica uma delícia Em 15 minutinhos você faz esse almoço Muito bom Voltamos, almoçamos, tudo certo E agora vou mandar revelar as fotos Separei tudo, 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 tudo Que eu quero mandar revelar 2016, 17, 18, 19 e 2020 Já estou aqui, gente No site do GA, ó Esse daqui é o site, deixa eu mostrar pra vocês Ó, é grupoga.com E aí vocês vêm aqui em cima Nessa parte de impressões Faz o cadastro certinho E aqui vocês vêm em tamanhos tradicionais Porque o que eu vou mandar revelar é 10 por 15 Aí vai ter aqui, ó Adicionar imagens E esse daqui é a minha pastinha de 2017 Com as fotos de 2017 que eu quero revelar Então eu vou selecionar todas Eu tenho, acho que 120 fotos É, 120 fotos nessa pastinha Eu vou mandar revelar, gente 1500 fotos A louca da foto, né? E aqui ele vai carregando Olha só que legal Tem algumas fotos da época do Snapchat ainda Que aí ele mostra uma carinha triste Porque a qualidade dela não é tão boa Quando a qualidade é bem boa Fica verdinho Olha só que legal Mas dá de revelar Independente da qualidade da foto Mas aqui ele já avisa Que a qualidade é inferior Mas tudo bem Porque era da época do Snapchat Quando a gente usava um monte de filtro nas fotos E eu sei que a qualidade da foto não tá tão boa Mas como é 10 por 15 Não tem problema Não vai ser uma foto grande Nem nada Vou deixar carregar agora tudo aqui pra vocês Todas as 120 fotos que eu tô enviando de 2017 E já venho aqui mostrar pra vocês o procedimento Galera, já carregou minhas 120 fotos Olha só que legal aqui, ó Total de cópias, 120 E eu vou mostrar pra vocês também Como é que faz aqui, ó Vocês vão selecionar todas as fotos, ó Selecionar tudo Aí aqui vocês vão em tamanho A minha é 10 por 15 mesmo Papel fotográfico Eu quero acabamento fosco Tem a opção do acabamento brilho também Se vocês quiserem Sem borda E uma quantidade de cada foto Então vai dar 120 fotos E olha o mais incrível, gente O valor original daria 238 reais Mas como a gente tá revelando mais que 100 fotos Fica por 72 centavos cada uma E tem um desconto de 132 reais Então o valor final, ao invés de ficar 238, vai ficar 106 O desconto é mais do que 50% do valor, gente Olha que incrível O final vai ser 106 reais pra 120 fotos Achei incrível Aí aqui você vai no prosseguir E aí você dá prosseguimento, né? Ó, ele mostra a foto, a qualidade boa Tamanho 10 por 15 Papel fotográfico fosco Sem borda Olha só que legal Cópias uma, cópia só Aqui seria o valor cheio, né? Mas não vai ser esse valor de 1,99 Como eu mostrei pra vocês Fica mais barato E aqui, ó Qualidade regular Quando as fotos Elas são uma qualidade É, não tão boas quanto essas Mas como eu falei Por ser 10 por 15 Não tem problema, gente Eu vou mandar revelar mesmo assim Olha o tanto de foto E aí, gente É só vocês continuarem ali Colocar o seu endereço Colocar tudo certinho, ó Conferir todos os cortes das imagens Desse projeto E está tudo certo Aí você só envia pro carrinho E finaliza a sua compra, gente Aqui fica o total de desconto De 132 reais Vale muito a pena E como eu falei pra vocês, gente É papel fotográfico de verdade Então é foto de verdade É revelação química Senão eu não estaria indicando aqui pra vocês Eu vou terminar aqui Enviar no meu carrinho as minhas fotos E vou carregar mais as fotos Dos outros anos aqui também Quando chegar Eu vou mostrar tudo pra vocês Montando as fotos nos álbuns Que vocês sabem que eu sou a louca das fotos, né? Como vocês podem perceber, né? A doida resolveu revelar a minha quinta as fotos Mas eu acho que vai ser muito legal Vou guardar tudo em álbum E vou mostrar tudo pra vocês Uma dica, gente, que eu dou pra vocês É que, por exemplo Vamos supor que aqui estão todas as fotos, né? Já estou enviando mais do que eu tinha enviado antes Aqui são outras fotos Vamos supor aqui Você vai em editar foto Você pode erguer ou abaixar Onde você quer o recorte da tua foto Se você quer que apareça mais o cenário Você deixa mais pra cima Se você quer que apareça mais a pessoa Você deixa mais pra baixo, ó Você pode ir ajustando isso E vai salvando Ó, aqui também Editar fotos Mais pra cima Mais pra baixo Então vocês deixam de acordo com o que vocês quiserem mesmo Sabe? Ó, aqui também tem mais fotos minhas com o meu pai Com a Vera Aqui também São várias fotos assim, ó Então é só você ir arrumando Porque se você deixar no automático Essa aqui no automático Tá cortando um pedacinho do meu pé Então eu abaixo aqui Pra não cortar o pé Tá vendo? Vocês podem ir dando uma olhadinha assim Pra conferir Tá bom? Fica a dica pra vocês Gente, estou aqui no banheiro agora Acho que é melhor assim, né? Mais iluminado Eu vou passar óleo de coco no meu cabelo Pra fazer uma humectação E vou deixar preso por algumas horas Umas duas horas, eu acho Até eu lavar Então vou escovar ele E vou aplicar óleo de coco E vou deixar preso Um tempo agindo E depois eu lavo Aproveitar a cesta Pra se cuidar Cuidar do cabelo Precisa também Eu uso vários Tanto os óleos de coco de cozinha mesmo Quanto esse daqui que eu tenho Esse daqui é da Vita Seiva Ele é óleo de coco Ele é uma manteiga capilar Super hidratante Com óleo extraído do coco Zero por cento de petrolatos Aí tem aqui ó Não é de comer É de passar no cabelo Tá bem usado Tá no final inclusive Ó Ele tá por aqui E eu vou aproveitar O cheiro dele é muito gostoso Gente E ele é um óleo de coco próprio Pra cabelo Mas vocês podem usar o de cozinha Que eu gosto muito também Mas é que eu não sei onde ele tem O meu óleo de cozinha Eu tenho um pequenininho Que eu deixo aqui no banheiro Justamente pra eu fazer essas lambanças E não sei onde é que tá Então a gente usa esse mesmo Olha a beleza Que ficou isso aqui Parece um ninho de rato Vou deixar aqui por um tempinho Não passei na raiz Tá gente Eu nunca passo Eu passo da orelha pra baixo No comprimento mesmo E agora o Bruno precisa De uma ajuda lá fora E eu vou com esse cabelo maravilhoso Lá na garagem Torcer pra não passar ninguém na rua O que que chegou aqui amor? O que que você comprou? Comprei a travessa Do carro Pra colocar a bike? Aham Não deixa ela sair Olha a outra aqui Metida Filha Depois Agora não O Bruno comprou gente Aquela parte de Colocar em cima do carro Pra colocar as bicicletas em cima Aí a gente consegue Levar a bike Tipo pra outros lugares E tal Em cima do carro E aí tem que montar agora Fazer todo o negócio Que eu não faço ideia De como é que faz Pronto gente Já deixei agir Uma hora e meia Mais ou menos Agora eu vou enxaguar E sempre que eu passo óleo No cabelo A primeira coisa que eu faço É dar um banho de creme nele Sabe? Porque o creme É hidratante Ele ajuda a Amolecer esse óleo A dissolver esse óleo Então Eu tiro da cabeça Enxago com água E depois a primeira coisa Eu passo creme Sabe esses potões aqui? Inclusive acho que eu vou usar Esse aqui Esses potões assim Da escala Então fica de dica pra vocês Bora lavar essa cabeleira Preguiça Mas bora lá Gente Apareci Saí do banho Tava procurando um pijama Mas eu não tenho Combinações de pijamas De frio assim Comprido Vocês também passam por isso? Geralmente eu uso o que? Uma calça E aí de manga curta Mas agora tá frio Pra usar manga curta E aí eu quase não tenho Manga longa de pijama Porque os meus pijamas São manga curta Daí eu tenho que improvisar Uma blusinha de manga longa Que dê pra dormir Tipo de malha Bem velha Mas daí fica aquela Aquele carnaval Nada combinando Nada Gente olha como é que tá meu closet Tá muito bagunçado Isso aqui é roupa Que eu tenho que dobrar pra guardar Isso aqui são pijamas Eu até acho que vou colocar Esse pijaminha aqui Tenho que colocar Os peitos no meu top Tenho que guardar esses pijamas Isso daqui também É tudo pijama comprido Tipo assim Sabe quando você vai Entocando as coisas Em tudo Enquanto é lugar Porque você não tem Tempo de organizar Isso daqui ó Coisas da Biang Que chegaram Caixinha da Glambox Eu tenho que organizar tudo Gente Nossa Eu vou ver se eu faço isso Semana que vem E gravo um vídeo pra vocês Dando uma organizada Nesse closet Porque eu tô enfiando As coisas onde tem buraco Assim Produto que vai chegando Coisas assim Aqui é um exemplo Tá certo que tem algumas coisas Da minha mãe Mas isso aqui é recebido Isso aqui é recebido E vai ficando Vai ficando Porque não tirei o tempo De organizar Colocar cada coisa No seu lugar Mas quero fazer isso Final de semana não Né gente Hoje é sexta noite Final de semana Não é dia de ficar organizando Casa Semana que vem Faremos isso E agora eu vou colocar Um pijama Gente Gente Encomendamos três lanches No Alcides Que é um restaurante Muito bom Chama Prefiro Alcides No Instagram É um restaurante aqui De Vila Velha Na verdade o restaurante Fechou Ficou só delivery E olha só o recado Que eles mandaram pra mim Tamie Que nome e sobrenome foda Valeu demais E aí eu sempre peço O meu lanche sem salada Né E lembre-se Salada não leva nada Vocês tem noção? Olha o lanche Que delícia gente Eu já comecei a comer Nem gravei pra vocês Mas Pra vocês verem a fome O lanche Da minha mãe e do Bruno Tá aqui ó É um super lanchão Muito bom E aí no meu O meu não dá mais pra ver Deixa eu ver se dá Não Não dá Mas tava escrito Sem salada é esse aqui hein Gente Alcides é incrível Não é publi Não é nada Mas eles merecem Porque É sensacional Tanto que eu nem Já comi metade aqui Depois que eu lembrei de gravar Vocês dizem Que as pessoas Ficam mais elegantes No inverno Né Não sei quem O Bruno disse Que parece Que eu tenho pata de galinha Isso é pra considerar Um elogio Talvez não Mas é porque tá muito frio Gente Aí ó Tem que colocar a blusa Por dentro da calça Aí você ergue assim E um casaco por cima Porque esse casaco Já tá fazendo aniversário Mas como eu só uso em casa Ele não suja Eu posso usar hoje Amanhã e depois Vai tá limpo Entendeu? E aí Entra frio nas canelas Gente Aí a gente tem que colocar Assim pra não entrar frio Nas canelas Ficar estileira Aí a gente percebe Que eu não sei Se eu sou meio Workaholic Assim Meio viciada Em fazer coisa de trabalho O tempo todo Ou se eu realmente Gosto de fazer fotolivro Porque eu mandei O fotolivro do Chile Que eu tinha Organizado e feito Pro Bruno Falei amor Vê o que você acha Deleta as fotos Que você não gosta E tal Aí a gente Ele fez umas alterações Eu alterei de novo Agora são 23 e 23 da noite Eu tô aqui no computador Alterando o fotolivro Fazendo coisa de trabalho Coisa assim Tipo numa sexta À noite Qual que é o meu problema? Alguém me explica? Gente Já estou aqui na cama Preguiça Sono Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Que vocês tenham gostado De passear com a gente Na praia Fazia tanto tempo Que eu não ia na praia Estava com tanta saudade Ó Esqueci até de mostrar Meu cabelo né gente Que ficou hidratado Da umectação que eu fiz Mas ó Que cabelão Ficou super Super hidratado Super macio Vale muito a pena Fazer umectação Pelo menos uma vez na semana Não faço toda semana Porque eu não tenho tempo né Mas faço o que eu digo Não faço o que eu faço Tô aqui deitadinha Acho que vou assistir uma série Daqui a pouco eu pego no sono O Bruno ficou lá embaixo Jogando com os meninos né Eles jogam online Então no final de semana Eles madrugam lá Jogando os meninos tudo junto E eu venho pra cama Dormir Ou ver série É Não sair daqui sem se inscrever Se você ainda não for inscrita Gente Manda esse canal Ou esse vídeo Pra sua amiga Pra sua prima Pro sua irmã Pro seu parente Falar Se inscreve no canal Dessa doida E ajuda ela a chegar Os 100 mil logo Porque Não aguento mais Eu quero chegar os 100 mil Nesse canal Pelo amor de Deus Daqui a pouquinho a gente chega Os 70 mil Ainda falta 30 Mas se a gente chegar lá Em nome de Jesus Vai dar certo Se cada uma de vocês Mandar pra uma amiga A gente bate 100 mil rapidinho Viu Então eu conto com a ajuda de vocês E também me sigam lá no Instagram Gente Eu tô sempre compartilhando Tudo com vocês por lá Tanto no meu perfil pessoal Quanto no meu perfil de produtos Do produtinhos Da Tami Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau